O crime aconteceu durante a madrugada por volta das 3h50 da manhã na Avenida Paraíso, divisa dos bairros Liberdade com a Independência, próximo à Casa Lotérica. Hilton César da Costa Lima foi morto a tiro. O corpo ficou caído na calçada de uma casa comercial. No local do crime, a polícia militar não tinha maiores informações sobre o crime, mas de acordo com esse sargento, o Hilton já era conhecido no mundo do crime. Uma vez que o elemento estava fora de hora na rua, é nocivo à sociedade, como tem já passagens anteriores, e possivelmente o motivo do sinistro aqui tenha sido a sexto de contas. Se ele foi preso, não se sabe ainda, sabe-se, por informações de terceiros, já que ele teria envolvimento com ilicitude, envolvendo assalto, tráfico de drogas, coisa desse sentido.